Se inscreva, ativa o sininho, para receber toda a notificação, deixa o like e comenta, eu estarei respondendo. E lembrando, os primeiros a comentar ganham fixado e não salvo. Agora, fique com o vídeo. Tá. Desculpa, mas vou roubar o primeiro beijo. Muito obrigada por salvar a Luca e o Marco, Asta. Muito obrigada. Hã? Hein? Ah, que nada, não foi nada, não, não foi nada, de verdade. O quê? Juro. Esse é o meu nome, eu luto com espadas, ouro no azul, esqueça a dor de piratas. Monkey D. Luffy ganhou o meu respeito, e desde então eu sou o seu braço direito. Na minha infância, eu fiz um juramento, ser o melhor espadachim do mundo inteiro, dedicando minha vida. Eu não fiz o meu nome, eu fiz o meu nome. Eu fiz o meu nome, eu fiz o meu nome. Eu fiz o meu nome, eu fiz o seu braço direito. Obrigado.